Música Tribunal Distrital de Hala Execução de Entrega Posse Provisório Bahia Recrente Weng Chung Chang Música Tribunal Distrital Dili Quintana Hala Execução de Entrega Posse Provisório Bahia Recrente Weng Chung Chang No Requerida Jang Ming Ia Arefomento Sukukumoro Post Administrativo Don Aleixo Munisipu Dili Durante Execução Tribunal Consegue Prende Savi Quarta Omanian Hama Tuxia No Savi Portaumbot Husi Requerida Jang Ming Defensor Público Estak Guter Seteten Tribunal Prende Savi Chirane Tamba Considera Requerida Jang Ming Ocupo Mene Ho Ilegal Proses ini adalah proses civil Proses civil adalah untuk requeri atau requeri Dan kemudian kita juga requeri rasi Importante requeri rasi Yang penting adalah rasi ini tidak akan menyebabkan Saya suka te l Chair Mro Rossi Yang penting lorsque Tetapi ketikaלה m加 gun情 Requeri rasi ini Please Kami setelah peninari Хapan tidak akan menyebabkan O advogado privado Fernando da Costa defende o cliente requerido, Zhang Ming, também durante ela e a área de fomento consegue fazer serviço para Timor-Wansira e a área de produção bloco. Também, o oficial tribunal vai executar o mandato de rumah tem que fixar os seus forças que se prende para todos. Mas a defesa, o que alguém está querendo ser na sede de uma semana que ela faz o atleta zelera também. Atos cita ter ado, para definir. Ainda não precisa atos cita. Porque o atleta, se quer dizer, a falta de rica, de um metro quadrado, atos cita, não precisa atos cita. Então, isso vai ser que é de 35, 36. Isso vai ser atos. Agradeço a companhia para o serviço para o trabalhador.